Show de bola ainda pessoal, então conseguimos aqui ver essa parte aqui de identificação, ficou muito interessante mesmo, e agora o que nós vamos fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós temos já esse cara aqui que mostra que estamos no escritório do Neri, e eu quero então agora também mostrar os demais, nós estamos no escritório do Neri, então vamos identificar aqueles outros dois, aí bem com os que nós temos aqui, para depois ficar mais fácil aqui a nossa identificação, então o que eu vou fazer? Eu vou levar esse cara aqui, que eu já sei que é no escritório do Neri, ou seja, eu vou ter que posicionar ele aqui, mas eu preciso estar identificando esses outros dois aqui, então eu vou fazer pessoal o mesmo procedimento que eu fiz antes, eu vou pegar, por exemplo, eu vou ficar com esse cara aqui agora, eu vou levar esses dois embora, certo? E depois esse cara aqui eu vou botar, por exemplo, no quarto, tá ok? Para a gente fazer essa identificação, e depois o último lá na sala, tá ok? Então eu vou identificar esse cara aqui, eu vou levar longe e já volto. Beleza? Já levei lá longe os outros dois, tenho somente esse, então agora sim eu já posso estar testando esse cara aqui, vamos voltar aqui, projeto 1 aqui, e vamos mudar a iniciar, então agora nós vamos fazer a mesma coisa para esse cara aqui, certo? Veja que então, esse cara aqui nós temos o minor aqui, que é 33931, certo? Então o que a gente vai fazer? Na identificação, aqui o que a gente vai dizer? Se não, né, vou ser else, se não, else, e aí a gente vai fazer a mesma coisa para esses dois aqui, então eu vou selecionar esse cara aqui, Ctrl C, e vamos colocar esse outro iBeacon aqui, certo? Então pessoal, o que nós vamos fazer? Esse é o procedimento simples que você deverá fazer para todos os iBeacons que você tiver, certo? Realmente é muito simples, então a gente só vai vir aqui agora e ler aqui o nosso iBeacon aqui, 33931, né, 33931, vamos lá, 33, 33931 e 55408, vamos aqui, 55408, onde está aqui, 55408. Então, se for esse cara aqui, vamos colocar assim, estamos, estamos, vou botar aqui no quarto, certo? Estamos no quarto, pronto. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou sumir com esse cara aqui, eu não vou nem testar porque é certo que funciona, certo? O que eu vou fazer, então agora eu vou sumir com esse meu iBeacon aqui, eu vou levar lá longe esse cara aqui e vou trazer aquele outro que não tem identificação ainda, tá certo? Então, eu já volto aqui, tem mais, tchau. Pessoal, eu já cheguei de volta aqui e já escrevi aqui, ó, sala, certo? Porque esse aqui, então, é o que eu vou colocar lá na sala, ok? Então, vamos identificar esse cara aqui agora, vamos parar esse cara aqui, limpar aqui e vamos colocar esse cara aqui agora, iniciar aqui, aqui, ó, esse aqui, então, é a sala, que é 26, 26, 260, tá certo? Até, inclusive, agora que eu estou lembrando uma coisa aqui, eu não vou poder botar o else, você tem que ser individual, até porque eu posso estar em dois ao mesmo tempo, né? Então, vamos colocar esse cara aqui, ponto e vírgula, ctrl C, tá? E aqui, então, é 26,620, 26,620, certo? E o outro é o 9,603, o minor, certo? 9,603, 9,603, então, esse cara aqui vai dizer o seguinte, estamos na sala, estamos na sala, ok? Ok, acho que seria isso aqui, eu já vou testar esse nosso aplicativo aqui agora, já vamos enviar lá, olha lá, pimba, enviando, não posso esquecer de apagar, cara, já estava esquecendo que preciso apagar ele, peraí. Preciso apagar, porque senão vai dar problema aqui, não. Ok. Agora é só aguardar. Já está abrindo aqui. Então, vamos direto para identificar, certo? Então, identificar aqui, com esse iBeacon aqui, e vai mostrar, então, que nós estamos na sala. Se eu não fiz nada errado aqui, então, ele vai mostrar que nós estamos aqui na sala. Vamos lá? Ainda não mostrou nada, deixa eu ver se eu fiz certo. 9, 2, 6, 6, 6, 2, 0, e 9,603. Deixa eu ver aqui se já apareceu aqui, mas não apareceu nada ainda. Deixa eu ir no projeto 1. Deixa eu ver aqui, e ver bem certinho aqui. 2, 6, 2, 6, 0. 2, 6, ah, eu errei aqui, perdão. 2, 6, 0. Você vê, a coisa tem que ser exata, não adianta, senão não vai funcionar. Então, beleza. Agora, vamos fechar esse cara aqui. Apagamos ele e jogamos ele para cá. Apagamos ele. Ok. Já está abrindo aqui. Vamos mudar, identificar ele. Ó, estamos na sala. Certo? Ou seja, bem certinho, conforme aquilo que a gente tem aqui, ó. Estamos na sala. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Aqui, ó, estamos na sala. Eu vou dar um pause, vou lá, levar esse aqui e trazer o outro. Tá ok? Então, já volto. Então, pessoal, eu fui lá, levei esse e trouxe esse outro aqui, ó. Escritório Donnery. Tá certo? Então, se nós executarmos agora esse cara aqui. Tá, vamos lá. Estamos no Escritório Donnery, estão vendo? Já apareceu aqui que estamos no Escritório Donnery. Eu vou pedir, então, para a Lisiane, para vir aqui. Lisiane, por favor! Para ela me trazer, então, aqui, um outro. Já está chegando aqui a Lisiane. Faz favor, Lisiane, me alcança aqui, então. Esse aqui é qual? Do quarto. Tá vendo aqui? Quarto. Então, a Lisiane vai levar esse cara aqui de volta. E eu já vou chamá-la de novo para trazer os outros dois daí. Os outros dois depois. Então, peraí. Então, estamos aqui no quarto. Olha só. Então, vamos executar de novo a nossa aplicação. Vamos mudar a identificar. Aqui, ó. Estamos no quarto. Tá ok? Então, se você botar esse aqui no teu quarto. Agora, eu vou chamar a Lisiane de novo para trazer os outros dois. Que é o da sala que a gente já fez, do Escritório. Assim, a gente vai ter os três aqui. Tá ok? A Lisiane já está vindo aí com os outros dois agora. Deixa eu botar aqui, então. Para vocês verem aqui. Então, pessoal. Nesse momento, eu estou com os três aqui, ó. Tá vendo aqui? Estou com o quarto, com a sala e com o escritório. Certo? É claro que em um ambiente real, vocês não vão ter a situação de ter os três, né, pessoal. Então, vocês vão ter sempre... Vocês vão ter... Deixa eu só alinhar aqui um pouquinho. Até vou fechar aqui. Identificar. Então, o que vai acontecer aqui? Opa! O IPICOM aqui parou. Deixa eu executar ele aqui de novo. Numa situação real, você não vai ter três IPICOMs, né, pessoal, junto. Aqui é porque a questão é pedagógica mesmo. Tá ok? Aqui é só porque é pedagógico mesmo. Vamos mudar e identificar aqui agora. Estamos na sala. No escritório do Neri. Ou seja, ele vai mostrando... Na verdade, ele está... É o que acontece aqui. Veja que ele limpa. Estamos no quarto, né? É que em cada um deles ele está limpando aqui, ó. Tá vendo aqui? Ele está limpando. Então, é por isso que ele só mostra um de cada vez. Mas, enfim, agora vocês viram, então, que ele conseguiu identificar todos eles. E com isso, a partir de agora, o que tu faz? Tu vai pegar cada um desses IPICOMs aqui e vai colar ele lá no local desejado. Tá certo? Ou seja, a gente vai pegar um desses IPICOMs aqui. Deixa eu só mostrar a tela pra vocês. Tu vai pegar esse cara aqui, esse IPICOM aqui e vai colocar ele lá no quarto. Certo? Vai pegar esse outro aqui e deixar aqui no escritório. Então, tu tira esse lacrezinho aqui e bota na parede do escritório. E, por último, tu vai pegar esse cara aqui e vai levar ele lá na sala. Certo? E aí, conforme você vai caminhando com o teu celular, ele vai estar mostrando, então, a sua posição. Tá certo? Show de bola, então. Um grande abraço. Até mais e tchau.